Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de crescimento capilar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, achei que gostei muito, gostei logo no começo do vídeo. E se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo, ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então hoje é uma forma de estimular o crescimento do nosso cabelo. Então vou ensinar uma forma aí, depois eu conto para vocês se eu realmente gostei, porque eu resolvi testar junto com vocês. Então para o vídeo de hoje, hoje eu vou utilizar a fóreo para estimular o crescimento do meu cabelo. Então eu vou utilizar ela no meu couro cabeludo, fazendo uma massagem. E com isso a gente vai ver no final do vídeo se o meu cabelo cresceu mais ou não. Então vamos embora, porque é muito fácil de estar fazendo o nosso couro cabeludo, essa massagem. Então vem comigo que eu vou ensinar tudo para vocês. Então mesinhas, para começar essa receitinha, você tem que aplicar um tônico no seu couro cabeludo que você esteja acostumada a utilizar. Então eu escolhi esse daí da Forever List, que eu amo ele e ajuda muito no crescimento do meu fio. Eu tenho essa fóreo fake aí, né, que promove essa massagem. Então eu utilizei ela para promover essa massagem no meu couro cabeludo, vou fazendo movimentos circulares, você tem que fazer essa massagem por uns 5 minutos. Depois você lava o seu cabelo ou não, fica aí a sua preferência. Então mesinhas, como vocês viram, eu tinha gravado todo esse passo a passo antes de fazer a descoloração. Então eu não tinha cortado meu cabelo ainda, então dá para vocês perceberem que eu estou morena. Então não relevem isso, porque eu gravei depois também o quanto meu cabelo cresceu antes de fazer a descoloração. Então não se preocupe. Essa fóreo promovendo essa vibração que ela tem no nosso couro cabeludo, estimula a circulação sanguínea, aumenta o fluxo ali no couro cabeludo e com isso vai aumentar o crescimento do cabelo, vai ajudar com que o ativo que a gente colocou, que é o nosso tônico, penetre mais. Então ela tem inúmeros benefícios e vai ajudar muito mais no tratamento. Para quem aí não gosta de ficar fazendo essa massagem no couro cabeludo, que eu sou assim, simplesmente apaixonada, a fóreo é uma boa opção para você aí que não gosta de fazer essa massagem. Então como vocês viram, a fóreo, ela vai ajudar sim nessa dilatação, né. Então agora eu vou mostrar para vocês o quanto meu cabelo cresceu utilizando a fóreo, né, massageando assim no meu couro cabeludo por 20 dias. Lembrando a vocês, gente, que eu fiz essa massagem dia sim e dia não. Eu dava esse intervalo para o meu couro cabeludo conseguir dar essa respirada e não sobrecarregar também. Então eu faço dia sim e dia não durante 20 dias. Então agora vamos dia e meu cabelo junto com vocês para vocês verem aí se realmente compensou utilizar ou não. E aí Então, minhas lindas, como vocês viram, eu tive um crescimento de 1cm em 20 dias. É um ótimo crescimento, meu cabelo tem um crescimento bem lento, mas aí vai depender de pessoa para pessoa conforme é o seu crescimento do seu cabelo. Para mim, se for para escolher entre a fóreo e fazer uma massagem no meu couro cabeludo, porque para mim eu sinto que é muito mais prático do que pegar a fóreo, ter que ficar fazendo essa massagem com a fóreo. Eu prefiro muito mais, eu sinto que dá muito mais resultado eu massageando o couro cabeludo. Mas se você é aquela pessoa sem tempo, que não gosta de ficar fazendo essa massagem, é uma ótima opção para você aí estar estimulando. Porque toda vez que a gente vai utilizar um tônico ou alguma coisa no nosso couro cabeludo e não faz a massagem, você não vai ter resultados. Então você tem que sim fazer essa massagem para que o couro cabeludo consiga absorver todos esses ativos e com isso estimular o crescimento, diminuir a queda capilar. Então todos esses cuidados que a gente tem no nosso couro cabeludo é tão importante quanto o produto em si que a gente vai utilizar no nosso cabelo. Então, minha linda, para quem está buscando um crescimento e não gosta de fazer a massagem, é uma ótima opção. Mas para mim eu vou continuar com a minha massagem, porque eu acho que é muito mais vantagem, porque é mais prático, mais rápido. Eu já aplico o tônico, já vou massageando. Para mim eu acho que é muito mais rápido e mais fácil. Agora, se você aí acha que a fórum é muito mais prática, testa ela aí para você ver qual que você gosta mais, qual você sente que tem mais benefícios, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Gente, estimular o crescimento do couro cabeludo, para quem quer fazer o cabelo crescer, é muito importante. Então, invista em algo aí que vai te fazer com que você consiga até ótimos resultados, seja na fórum ou seja massageando o seu couro cabeludo, porque eu tenho certeza que você vai aí amar e vai ter resultados ainda melhores. Lembrando que esse crescimento foi para o meu tipo de cabelo, que tem um crescimento bem lento. Agora, se você aí tem um crescimento mais rápido, você vai ter ótimos resultados também. Então, testa aí, depois comenta aqui quem já testou, para ajudar outras em donas também. Então, minha filha das vezes, eu espero muito mesmo que esse vídeo possa ajudar vocês. Compartilhe aí com todas as suas amigas. Vou ficar te esperando aqui até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho